Ainda em São Carlos, após uma denúncia anônima, um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Tangará. O suspeito escondia numa residência 250 pedras de craque e vários pinos de cocaína. Ainda no local foram encontrados um revólver calibre .38 e mais de R$ 4 mil em dinheiro.